Muito obrigado, Dani, muito obrigado pela entrevista, vice-presidente. Queria começar com o assunto factual que tem ocorrido agora no Peru. Pedro Castilho foi detido, inclusive, depois daquela tentativa de fechamento do Congresso Nacional. Como o senhor tem visto esse cenário no Peru e isso de que forma afeta ou não afeta o Brasil? Olha, Gustavo, é difícil a gente comentar sem ultrapassar os limites da prudência, a acontecimentos que ocorrem em outro país. Mas, desde o começo, quando o presidente Pedro Castilho foi eleito e assumiu, eu estava lá na posse dele e vi que ele teria uma certa dificuldade em governar, porque ele não tinha a maioria dentro da casa legislativa. É uma pessoa humilde, com dificuldades, talvez, até para compreender a dimensão do papel de um presidente da República em um país, como o Peru, que tem sofrido com constantes trocas dos seus presidentes, alguns presos, outros se suicidou. Então, situação tanto quanto complicada. Mas, eu ressalto que, apesar de toda essa instabilidade política, o Peru mantém uma estabilidade econômica, uma coisa que tem que ser bem analisada. Então, hoje, aparentemente, o presidente tentou reagir ao processo de impeachment, que era mais um que estava ocorrendo contra ele no Congresso, fechando o Congresso. Óbvio, ele não tinha a força necessária para fazer valer a sua decisão. E o Congresso, de imediato, retalhou, votando o impeachment dele por 70% dos votos, mais ou menos. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Para nós, aqui no Brasil, a gente sempre se preocupa com instabilidades que ocorram. Nós somos um dos raros países no mundo que faz fronteira com 10 países diferentes. Outros países, assim, são a Rússia e a China. Mais nenhum tem essa característica que nós temos. E a gente sempre tem como visão ter o melhor relacionamento com os nossos vizinhos. Dani? Boa tarde, Uribe. Presidente, eu falo com o senhor aqui de São Paulo. Eu achei interessante que o senhor fez essa análise bastante cautelosa a respeito do cenário no Peru, sem deixar de reconhecer a gravidade do que aconteceu lá. Uma tentativa de golpe que foi frustrada e que produziu resultado muito rápido, já que Castilho já está nesse momento preso. E aí, é impossível não pedir para que o senhor, que é uma voz muito forte para os eleitores de Jair Bolsonaro, é uma voz muito forte para o bolsonarismo e é uma voz muito forte entre os militares. É impossível não perguntar ao senhor, olhando esse cenário que aconteceu, como rapidamente essas coisas podem fugir de controle, o que não aconteceu no Peru. Uma palavra às pessoas que estão, desde o fim da eleição, presidente, acampadas na frente de quartéis, fazendo apelos por um golpe militar, para que os militares apeiem ou não deixem o presidente que foi eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, tomar posse. O senhor já disse que essas pessoas se sentem injustiçadas, o que é um fato, pode ser um fato, o sentimento delas é delas, e aí não cabe a nós julgar. Agora, seria possível esclarecer que esse pedido, ele é um pedido ilegal e que submeteriam as forças armadas a tanto profissionalizadas no Brasil, e a tanto, que há tanto tempo trabalham, né, para manter essa altíssima credibilidade que conquistaram ao longo dos anos, colocariam ela num papel horroroso, né, que é o papel de quem rasga o que diz a Constituição. É possível explicar isso a essas pessoas, presidente? Olha, Daniela, nós vivemos, né, no mundo inteiro, em particular no Brasil, uma guerra cultural, né, essa guerra cultural, ela transbordou, né, e o advento aí das redes sociais, né, ela foi, vamos dizer, exacerbada, né, hoje ela se multiplica, né, notícias circulam de um lado para outro dentro das redes, algumas totalmente, né, inverídicas, mas as pessoas compram isso, né. Então, é um momento delicado, eu entendo perfeitamente, né, eu entendo a frustração dessas pessoas, né, tenho tentado explicar que esse processo, ele, o erro está lá atrás, né, quando a Suprema Corte lavou, vou dizer esse termo, o ex-presidente Lula, ao anular os processos dele, né, e colocar ele novamente no jogo político. Então, a partir daí, nós aceitamos participar desse jogo político, e nós, eu digo, o nosso grupo, a nossa visão política, né, e temos que entender que, ao aceitar participar, nós poderíamos ganhar ou perder, né, lamentavelmente perdemos a eleição por um placar muito estreito, né, e as pessoas, aos poucos, o que acredito, irão compreender, né, que nós temos que nos manter unidos, né, continuar a luta política com as armas que nós possuímos, ou seja, dentro do Congresso Nacional, com as bancadas que eles mesmos elegeram, dentro das Assembleias Legislativas nos Estados, e a partir daí, né, desde o dia 1º, a partir do próximo dia 1º de janeiro, nos apresentarmos como uma oposição, mas uma oposição responsável, né, uma oposição que fará tudo para impedir que as pautas que nós consideramos que são totalmente prejudiciais ao país não avancem, mas aquelas, né, que vão ao encontro daquilo que nós consideramos fundamental para a geração de emprego, renda, né, desenvolvimento tecnológico, terá o nosso apoio. General, o senhor esperava esse estado de espírito do presidente Jair Bolsonaro, que ficou deprimido, que não tem falado com seus eleitores? Olha, Uribe, cada ser humano reage, né, aos acontecimentos de uma maneira, né, eu, quando a gente chega aos quase 70 anos como eu, eu prefiro não julgar muito a reação das pessoas, porque você pensa que vai acontecer de uma maneira e acontece de outra, né, vejo que o presidente, ele sentiu, né, vamos colocar, né, o presidente ganhou sete eleições para deputado, uma eleição para presidente, uma eleição para vereador, né, era uma eleição difícil, né, nós enfrentamos, vamos dizer assim, uma oposição forte, né, a questão das pesquisas, né, muito defasadas, e o presidente fez um trabalho extraordinário, né, e vamos dizer, deixou de vencer essa eleição, na realidade não são dois milhões de votos, é um milhão para cá, um milhão para lá, e ele teria vencido. Eu julgo que o presidente tem que estufar o peito, levantar a cabeça, né, mostrar para os 58 milhões de pessoas que votaram nele, que ele é o grande líder dessa oposição, e que a partir de 1º de janeiro, ele está lá, né, em condições de exercer essa atividade. Eu vou aproveitar, deixa que você me dá, e perguntar ao presidente, o senhor diz, né, estufar o peito e mostrar um pouco qual vai ser o tamanho e o desafio dessa oposição. Eu pergunto, presidente, se o senhor considera haver ainda algum risco de descontrole nas ruas, ou de protestos violentos, que eu reputo, né, aconteceram nos bloqueios das estradas em alguns casos específicos, mas não é a realidade, sendo justa, das pessoas que estão acampadas na frente ou diante dos quartéis. Mas pergunto, se o senhor avalia haver algum risco de algum tipo de comoção violenta por conta dessa posse, e se o senhor estaria disposto ao senhor entregar a faixa a Luiz Inácio Lula da Silva, se Bolsonaro, assim, não o fizer? Olha, Daniela, são duas questões que você apresenta, né, a primeira questão, é o que eu tenho, né, colocado muito claramente, é que o movimento das pessoas que estão na rua é um movimento pacífico, ordeiro, né, óbvio, às vezes, aí, em determinados locais, na frente de um quartel, há um certo bloqueio, né, uma limitação para a circulação de veículos e de outras pessoas, mas nada além disso, né, tivemos alguns casos esporádicos nas rodovias, que também foram rapidamente, né, solucionados. Então, eu, na minha avaliação de risco hoje, né, eu julgo que nós não temos, né, aí, né, uma visão de que poderá ocorrer algum tipo de protesto violento. O protesto vai continuar a haver, o protesto na democracia é válido, e o protesto, ele faz parte desse jogo democrático. Isso aí é a minha visão, né, como já tivemos protestos, né, do pessoal da esquerda em outros momentos da nossa história. Agora, a questão da faixa, né, eu já respondi para alguns colegas seus, né, vamos lembrar o seguinte, a faixa é um ato do presidente da república que sai para o presidente da república que entra. Não compete a mim, eu não posso vestir aquela faixa, tirar e colocar, entregá-lo ao presidente Lula, né, se for para entregar dobradinha, né, como eu já falei uma vez, outra pessoa que o faça, né. Então, ainda temos um tempo até lá, vamos ver o que vai acontecer, mas a minha visão é essa. Pela normalidade democrática, e como um assino, o senhor defende que o presidente Jair Bolsonaro faça esse ato e entregue a faixa? Olha, a minha visão, Uribe, é que o presidente, ele num gesto de altivez e desafio, porque eu sempre digo, eu sou um fã do Winston Churchill, e o Winston Churchill diz que na vitória nós temos que ser magnânimos, e na derrota nós temos que ser altivos e desafiadores. Então, o presidente, num gesto altivo e desafiador, entregue a faixa ao novo presidente, ao Lula, e diga no avidinho dele, ó, fica atento, que eu vou estar olhando tudo aquilo que você está fazendo. Presidente, deixa eu aproveitar a presença, a gente está entrevistando o vice-presidente da República, Milton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, vai, segundo ele, integrar a oposição, a oposição que ele taxou aqui como responsável ao governo eleito, está respondendo a todas as questões, sem fazer qualquer tipo de reivindicação, o que é uma demonstração de respeito pela liberdade de imprensa, pelo nosso trabalho, e principalmente a você, o público que está nos assistindo. Presidente, eu vou aproveitar a presença do senhor, para indagar a respeito de uma informação que vem aparecendo nos jornais, nas colunas, a possibilidade de haver uma espécie de troca ou sucessão no comando das três forças, ainda neste governo, ou de não haver comandantes das forças quando o Luiz Inácio Lula da Silva tomar posse. O senhor vê essa possibilidade? Há uma discussão? Isso não está acontecendo? Há um relato, inclusive eu vi na coluna painel, de que o Exército teria ficado isolado na posição de manter os comandantes todos para fazer seguir a coisa como o rito historicamente se dá. Eu queria ouvi-lo sobre isso. Se vocês não sabem, o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, general do mais alto calibre do nosso Exército da Reserva agora. Presidente, com você. Olha, Daniela, as forças armadas, elas não ficam acéfalas em nenhum momento. Se por acaso os atuais comandantes decidirem sair dos seus cargos, o presidente da República pode exonerá-los, eles irão passar para o seguinte, na linha de antiguidade, e a partir do momento que o presidente da República, o novo presidente, indicar os novos comandantes, esses que assumiram transitoriamente farão a cerimônia normal de passagem. Então, eu não vejo problema nisso aí. É uma questão de foro íntimo de cada um dos comandantes. General, tem uma questão que tem sido tratada pelo governo de transição, que é rebaixar o status ministerial do gabinete de segurança institucional e transferir a segurança da presidência da República para a Polícia Federal. O senhor vê com preocupação, acha que é um desprestígio para as Forças Armadas rebaixar o GSI? Eu vejo, o GSI não é uma exclusividade das Forças Armadas. Vamos lembrar que o GSI nasce por evolução da antiga Casa Militar da Presidência da República, o próprio presidente Lula foi aquele que aumentou o grau do chefe da segurança do presidente, o chefe da segurança presidencial sempre foi um coronel e ao longo do governo do presidente Lula, o meu companheiro de turma, Gonçalves Dias, que era coronel, ascendeu a general de brigada, posteriormente a general de divisão e foi mantido na mesma função. Óbvio, ao ele ter ascendido, teve que haver uma escalada aí nos níveis hierárquicos. Hoje, da forma como está a coisa em termos da segurança, só as Forças Armadas têm efetivo para manter a segurança do presidente e do vice-presidente. A Polícia Federal, ela se ressente de capacidade operacional em termos de efetivo, ela não conseguiria mobiliar todos os carros que existem em termos da segurança previdencial. Acredito que hoje nós temos em torno de 900 militares das três forças, mais da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e uns da própria Polícia Federal que trabalham na segurança presidencial. Então, isso me parece muito assim, vou te dizer, quando o presidente Collor assumiu e acabou com o SNI e da noite para o dia ele tirou os 700 militares que haviam no SNI. Acabou o sistema de inteligência dele. Então, será um tiro no pé de calibre 12, isso aí. Ô, presidente, eu vou convidar a nossa colega, a analista Larissa Rodrigues de Brasília a participar dessa conversa com Hamilton Mourão, vice-presidente da República. Lari? Presidente, boa tarde, prazer falar com o senhor. Presidente, o senhor comentou há pouco, até anotei, que o senhor não é de julgar ninguém sobre a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Há mais ou menos uns 15 dias, se divulgou nas redes sociais um encontro de vocês num evento em que o senhor fala para o presidente ir tirar foto com a população e teria dito também para ele abrir o jogo. A gente queria entender o que o senhor quis dizer com isso e qual tem sido também, como tem sido as últimas conversas do senhor, se depois do resultado das eleições vocês continuam conversando mais ou menos que antes do resultado das urnas? Olha, Larissa, eu vou, né, havia um comandante do corpo de cadetes na época que eu era cadete na academia militar que ele tinha uma expressão, se ainda não falei, torno a repetir. Então, se eu ainda não falei, eu torno a repetir, que eu não falei abre o jogo para o presidente em nenhum momento. Na realidade, havia um grupo de umas 300 pessoas, parentes dos aspirantes que estavam se formando naquele dia na academia militar e pedindo a presença dele. E eu apenas cheguei ao lado dele e disse para, vai lá, fica ali com o teu povo, tira foto, conversa com eles. apenas isso, para que ele mantivesse, né, essa ligação tão bonita que ele tem com essa parcela expressiva da população. Vice-presidente, o senhor teve uma conversa recente com o Geraldo Alckmin, a primeira-dama, o Alckmin, foi ao Palácio do Jaburu, conversou com a dona Paula, esposa do senhor. Depois de tudo que o senhor passou na vice-presidência, de vice para vice, que recado o senhor dá para o Geraldo Alckmin? Que conselho? Olha, o Geraldo Alckmin, o doutor Geraldo Alckmin, ele tem muito mais experiência do que eu em termos de ser vice, né, porque ele foi vice-governador de São Paulo, depois foi governador, foi deputado estadual, federal, foi prefeito, então ele tem uma larga experiência na política. A única coisa que eu conversei aqui com ele foi a operacionalidade aqui do trabalho, né, da vice-presidência, as missões que nós temos hoje, a maioria delas ligadas, né, à área internacional, a questão do Conselho Nacional da Amazônia Legal, que eu, ele não disse se seria mantido ou não, né, eu recomendei a ele que fosse mantido, né, então foi uma conversa, vamos dizer assim, em termos de institucionalização de uma passagem de função de alguém como eu que está saindo para ele que está entrando, coisa que eu fiz, né, ao longo de toda a minha vida militar normalmente. E que conselho o senhor daria pela experiência pessoal do senhor? Olha, o conselho que eu daria para o doutor Geraldo Alckmin é que seja ele mesmo, sempre. Presidente, o senhor, eu não posso deixar o senhor passar por aqui sem fazer, sem perguntar sobre essa situação de aperto econômico muito forte que assolou o governo nesse mês de dezembro, a gente sabe que tem dinheiro em caixa, mas o teto de gastos estava impedindo, está impedindo ainda, efetivamente, né, o governo de cumprir uma série de repasses na educação, isso teve um peso muito forte, o senhor que agora representa o Rio Grande do Sul, todas as federais do país, universidades estão no vermelho sem dinheiro para arcar com seus compromissos, a que o senhor atribui a essa espécie de apagão forçado na administração federal? E se o senhor acha que agora com esse aval do TCU acabou de sair agora em pouco, não sei se o senhor estava acompanhando a gente aqui, dá para equacionar a situação e fechar a régua da administração repassando tudo a quem de direito como estava com um crédito extraordinário? Daniela, o nosso governo brigou constantemente para a manutenção do equilíbrio fiscal que é algo fundamental para que a economia do país ande sem sobressaltos. Então, nós temos que nos balizar pela regra de ouro, pela lei de responsabilidade fiscal e pela regra do teto de gastos. Então, tivemos que estar limitados nesse período, buscamos as soluções junto ao Tribunal de Contas porque existe recurso, mas existe uma coisa que se chama descritor de ação. Então, você tem recurso em uma ação e pelo descritor dela você não pode pagar outras atividades, outras rúbricas. Então, isso foi conseguido junto ao Tribunal de Contas e, consequentemente, esse aperto que ocorreu nos últimos 30 dias será solucionado agora, nesse período. É normal acontecer em final de ano, eu administrei dentro do Exército todo o tempo, nós sempre, nas Forças Armadas, fomos os melhores gastadores aqui da Esplanada, pela forma como nós lidamos com o dinheiro público. Outros ministérios sempre tiveram dificuldade na parte de empenho, na parte de ligação, de liquidação e na parte do pagamento. Então, se buscou a solução, a solução foi feita institucionalmente, institucionalmente, então, não vejo mais problema nisso aí. O presidente eleito, Luiz Inácio da Silva, ele quer colocar o civil no cargo agora de ministro da Defesa. O senhor vê como bons olhos, é uma espécie de reinstitucionalização da relação com as Forças Armadas? Olha, essa é uma discussão bizantina para mim, Uribe. Eu acho que o ministro da Defesa tem que ser alguém com a capacidade e a competência para administrar as coisas da defesa e ser efetivamente o agente político de ligação das Forças Armadas com, vamos dizer, com o governo e outras instituições do mundo civil. Então, independente de ser civil ou militar, ele tem que ter essas características. Nós tivemos, desde a criação do Ministério da Defesa, um número maior de ministros civis, alguns totalmente inexpressivos, que eu vou me omitir de citar nomes, e outros que foram fundamentais e importantes em determinado momento. Agora, a gente vê aí a indicação de um nome que eu considero extremamente objetivo. José Múcio Monteiro, o senhor faz efeito. Pois é, o ministro Múcio, que foi do TCU, que eu acho que ele terá a competência necessária para tocar essa atividade. O senhor falou de Gonçalves Dias, que é amigo do senhor, que está cotado para o Gabinete de Segurança Institucional. É um bom nome também para a pasta? É, acho difícil o Gonçalves Dias ser o chefe do Gabinete de Segurança Institucional pelo que ele foi para a reserva como general de divisão. Ali sempre foi uma função de um oficial general de último posto. Acredito que o presidente Lula o colocará em outra função, mas não como ministro-chefe do GSI. Agradeço a entrevista, general Dani. Obrigada, Uribe. Obrigada ao vice-presidente Hamilton Mourão, que falou aqui conosco com a CNN 360. Volta a cumprir a agenda de trabalhos Lelilá em Brasília. Obrigada, Uribe. Obrigada, presidente. Até a próxima. Portas abertas aqui para o senhor. A gente aproveita para fazer um intervalinho e volta em instantes com um personagem de notícias relevantes que teve hoje com Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai apertar aqui para saber o tema dessa conversa e mais. A prisão do presidente do Peru agora já ex porque foi empichado e preso depois de tentar dar um golpe frustrado lá no país, nosso vizinho. A gente volta com as informações de Lorival Santana. Não sai daí.